Fala galera, as melhores saídas de homoplata, um pedido do seguidor aí, um abraço, então vamos lá hein, da mais fácil para mais complexa, as três são boas, tá bom? Eu prefiro usar a primeira, aí se não der vai para a segunda, se não vai para a terceira, mas pode usar qualquer uma, fica à vontade. Aqui ó, troco o quadro para o lado, puxo o braço, amasso, o ombro no pescoço, aqui, mão com mão, estamos estabilizando, botando pressão no pescoço, então de novo, tira pela cabeça, então, damos a mão no chão, com a cabeça, abraço, troco o quadro de lado, puxo o braço, ó, agora essa mão, debaixo da fila, desgrimo ele, posso dar a mão com mão, com o ombro, na jugular aqui ó, fica aqui amassando. Vamos para a segunda agora. Então vou lá no homoplata, já travou o joelho aqui, beleza, sentou ó, já vai dar a barrigada tirando o braço, trocou o quadril de lado, já vem procedendo, matando o quadril, pronto para amassar, aqui pode ir para o braço, para as costas, fica à vontade aí, então de novo, coloca o detalhe aqui no espalho aqui ó, ó, ficou promopado. Detalhe aqui, eu vou me dar o braço e começar a sentar aqui embaixo dele, sentou embaixo de mim, vou sentar embaixo dele, vou jogando minha cabeça para cá, ao mesmo tempo que eu vou subindo, para amassar aqui ó, já vem matando meu quadril, muita pressão, beleza, mata meu quadril, aquele espalho, fecho aqui para ele não sair o quadril para repor, eu que vou buscando 100 quilos, vou dominar o braço, posso montar aqui ó, nadar aqui no muro, ou migrar com o armin logo, vou pegar as costas ali como o Marcel falou, beleza, vai voltando aí, vamos agora para a terceira né, que eu acho a marca funcional, ela funciona bastante, já foi testado em vários campeonatos, então o que eu vou fazer, sentiu que ele escalou meu ombro, eu vou dar uma cambalhota e vou puxar meu braço, ó, dei cambalhota, puxei meu braço, já volto, já volto amassando, beleza, aqui ó, essa mão, já vou lá de gancho na cabeça, ó, dou a mãozada, pego no pano, vou vindo na pressão, ó, passei agora, então de novo, cambalhota e puxa o braço, hein, tem que puxar meu braço, beleza, então ó, ó, fui lá, fui ó, puxo meu braço e já volto amassando, amassando, beleza, rapaziada, as três são boas, eu prefiro a terceira, Daniel gosta da segunda, a primeira é a escolinha, fica a critério, assina e deixa um comentário aí, boas!